Fiz a escola bíblica. Quem ainda não visse, então, inscreve-se na escola bíblica. Sabe, é tão bom e tão importante quando nós tomamos essa decisão. Porque uma pessoa que toma essa decisão, na verdade, dedica do seu tempo para estar dedicado durante um ano, várias meses, para ouvir a palavra de Deus. Entretanto, uma pessoa que está a ouvir a palavra de Deus, fica com fé. Porque fé vem para ouvir a palavra de Deus. E é a fé que dá a vitória. Então, talvez você dê, mas eu preciso de vitória em uma área que não tem nada a ver com as matérias da escola bíblica. Sabe, só ouvindo a palavra de Deus vai nos trazer a fé. E talvez é tal coisa que você tem falta para que você vence nessas outras áreas da sua vida. Então, se você ainda não fez a escola bíblica, então, inscreve-se hoje. Como vimos, pode ser na igreja local, mas também pode ser através da internet, que é uma maneira muito boa, especialmente hoje em dia, quando muitas pessoas trabalham por turmos, não têm muito tempo, não querem perder mais tempo ainda nos transportes e no trânsito. Então, aí você pode dedicar o seu tempo e fazer isso através do internet. Entretanto, se não se inscreveu, então, inscreve-se na escola bíblica. Eu também queria anunciar algum material. Nós temos este livro de evangelização. E a evangelização é muito importante e é a missão que Deus nos deu, para que nós vamos para toda a parte do mundo evangelizar, trazer as boas novas. E este livro é um livro muito prático, que ensina exatamente que, em primeiro lugar, é fácil. E, em segundo lugar, como que funciona? O nosso papel é apenas dar a palavra de Deus. E o Espírito Santo, Ele é que vai convencer esta pessoa que a palavra de Deus é mesmo a verdade. Então, leia este livro. Se você ainda não leu, leia este livro, porque você vai ficar com fé e com esta ousa de dia, para que você vá evangelizar. E, quando nós começarmos a evangelizar, Deus vai confirmar com sinais e maravilhas. E você vai ver pessoas entregar a vida a Jesus, por causa da palavra que você sumiu. Então, arranje este livro. Ou, se você já tem, então, leia de novo, para que você comece ainda a colocar mais em prática. Uma outra coisa também é o CD Poder do Alto. Na verdade, isto é uma série, é uma série de vários CDs. E é uma série muito importante, o Poder do Alto. Porque nós, sozinhas, na verdade, nós não podemos fazer nada. Nós precisamos, precisamos do Poder do Alto. Precisamos que Deus confirme a sua palavra. Que nós fazemos o possível, mas que Deus faz o impossível. E este poder está à nossa disposição. Então, arranja este CD para ouvir o que é que Deus nos promete, para que nós podemos tomar posse, para que nós podemos começar a vencer, a conquistar novas áreas, novos horizontes na nossa vida. Porque este, na verdade, foi e ainda é o tema desta convenção, que é sempre um princípio do novo ano. Então, vamos conquistar novos horizontes. Mas, para isso, nós precisamos do Poder do Alto. Entretanto, também temos um testemunho, que este testemunho hoje vem desprez da Espanha. Então, vamos ouvir este testemunho. Qual é o seu testemunho? O meu testemunho é que eu tinha um nódulo, que é tipo um quisto, no Paito, e andei no Hospital do Testerro. O médico disse que eu tinha que andar continuadamente, continuadamente, pronto, para ver se aquilo diminuía ou se ia, até que eu frequentei a escola bíblica da igreja, que está a Maná. E, automaticamente, quando nós estávamos, como é que eu vou explicar, a louvar a Deus, a fazer aquela coisa, a cantar, automaticamente eu senti uma, tipo uma louvazinha dentro do meu peito. E o que é que aconteceu? Fui curada instantaneamente nesse dia, no nome de Jesus. Depois fui ao médico, e o médico tirou uma radiografia, e ele disse que eu que não tinha nada. Por isso, foi Jesus que me curou. Aleluia. Uma salva-lhe para nós a Jesus, irmã. Deus é o mesmo homem que tem hoje e eternamente. E para Deus não há distinção de pessoas, não há problemas grandes. Para Deus só há solução. E hoje é o dia que nós temos o encontro com Deus. Então, vamos ficar todas de pé. Põe a sua mão no peito. E eu peço, Espírito Santo, que tu agora, darámos o teu poder, a tua unção sobre todo o povo de Deus. Que cada palavra hoje vai entrar no coração de todas nós e vai produzir fruto em nome de Jesus. E cada pessoa vai sair abençoada, transformada, com os problemas resolvidos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Uma boa reunião para vocês todas. E nós aqui, nós sabemos o lucro. E nós aqui, nós temos o lucro.